Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os meus tênis. Bom, gente, confesso para vocês, tênis é um sapato que eu não compro muito, né? Não gosto muito de tênis. Acabo usando mesmo apenas naqueles locais que tem que ir na marra, né? Por exemplo, na escola mesmo, no colégio. Eu só usava tênis mesmo nos dias de educação física, que daí eu precisava, né? Porque os professores não deixavam de jeito nenhum você praticar esporte ali de chinelo, né? Também para o teu conforto, né? Para que você não se machucasse e tudo mais. Então, no colégio mesmo eu só ia de tênis na terça e na quinta, se não me engano, que era quando tinham as aulas de educação física. E aí depois que eu cresci, né? Que eu terminei o colégio, que eu terminei tudo, eu acabei comprando ainda menos tênis, né? Hoje eu só tenho dois tênis, né? Que é esses dois que eu vou mostrar aqui para vocês. É que foram, enfim, gente, por mais que você não goste, né? Porque tem pessoas que não gostam tanto assim de tênis. É, mas por mais que você não goste, você tem que ter ali pelo menos um ou dois, porque, enfim, dependendo do local que você vai, precisa do tênis, né? Então, hoje eu já tenho tênis, porque eu faço academia, faço caminhada. Então, eu precisava, né? Ter pelo menos um. Bom, gente, o primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês foi um tênis que eu comprei apenas porque eu achei bonito mesmo, mas acabo não usando ele, porque ele ficou um pouco apertado no meu pé. É o meu número, né? É 39, é o caos 39. Só que a forma dele é um pouco pequena, né? É um tênis, assim, mais grosseirão, né? Então, acabou ficando um pouco apertado no meu pé. Então, eu comprei ele mesmo, gente, apenas pelo charme, né? Esse tênis aqui, ele é um inspirado na Gucci, né? Então, ele tem todas essas pedrarias aqui na frente. É como eu já falei para vocês, né? Eu amo tudo que tem a pedra, tudo que tem a brilho, pedrarias. Então, o que me motivou a comprar esse tênis foram essas pedras aqui. E a cor branca, né? Tá linda. É uma cor básica que combina com absolutamente tudo, né? Então, é isso, gente. Eu comprei esse tênis aqui mais porque eu achei bonito mesmo, né? Acho muito lindo. Volta e meia, eu abro ali a minha sapateira e fico admirando a beleza desse tênis. Queria poder estar usando, mas infelizmente, aconteceu que em um dos pés, né? Acaba ficando apertado e machuca. Deu bolha, né? A última vez que eu tentei usá-lo. Então, enfim, hoje tá como um troféu mesmo, né? Apenas pra admirá-lo. E o meu segundo tênis, que já tá bem velhinho, gente. Não reparem no estado dele. Porque esse tênis aqui, ele já tem quatro anos. E quatro anos de muito uso. Usando praticamente todas as semanas, né? Sempre que eu vou pra academia, ele já tô na hora de comprar um novo modelo. Igualzinho a esse. Porque esse aqui já tá... Enfim, abriu um cortinho embaixo, né? Então, já não tá tão confortável como no início, né? Então, é esse aqui, gente. Tá bem destruído, bem acabadinho. Mas ainda dá pro gasto, né? Uso ele quatro vezes por semana, né? Ó, aqui já abriu um buraquinho, né? Então, assim, já tá bem acabadinho mesmo. Já tem quatro anos ele, né? Então, já tá pedindo socorro, né? Acredito que o mês que vem eu já vou providenciar um novo. Porque esse aqui, ele já tá perdendo todo o conforto, sabe? Eu piso, assim, no chão, eu já sinto. Se tiver alguma pedrinha, eu já sinto. Porque não tá mais tão confortável, né? Quanto no início. Então, são esses, gente. Meus únicos tênis são esses aqui. Se você gostou do vídeo, curte, deixa um comentário. E se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. Tchau!